Vamos lá, hein? Abrir uma nova missão secundária aqui. Cadê? Ah, é ali em cima? Ok. Tombstone em marcha, missão secundária. Vamos iniciar. É porque as primárias por enquanto acabaram, né? Eu vou ter que fazer essa secundária pra poder abrir novamente as missões primárias. Fotos de monumentos, já tirei de todos que estavam disponíveis. Menos um. Botão de choque pode desativar seus dispositivos por curto período. Já que eu tô aqui, podia examinar o transmissor que a MJ achou. Ah, no laboratório do Dr. Octavius. Ele vai examinar o dispositivo que a Mary Jane entregou pra ele. Naquele vídeo que a gente fez de jantar com a Mary Jane. Posso usar a engenharia reversa. Pra rastrear as remessas do Tombstone. Tá, sai daqui. A voltagem real é zero. Eu tenho que deixar ela no 5. Sai daqui, aliás, né? Como é que eu vou... Tá, tem que subir. Já entendi. Já entendi tudo. Ainda bem que eu tenho oito desse, né? Vou precisar de muitos. Eu posso ir direto por aqui. Vamos tentar ir direto por aqui? Vamos botar logo esse de 3. Preciso de mais 2. Ah, não. Tem que subir. Como é que eu vou... A não ser que eu pegue um aqui. Deixa eu ver. Só tem mais um, hein? Ah, ele não aceita esse. E esse? Aceitou. Agora vai esse. Ah, não. Eu vou ficar sem. Não dá. Tem que ser lá por cima, então. Ok. Vou botar esse de 3 mesmo. Aí vira pra cá. Não aceitou. Então vou botar o de baixo. É esse mesmo. Ok. Até agora, tudo tranquilo. Ah, tá. Já entendi que tem um outro jeito de fazer sem ser esse aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Não aceitou esse. Ah, mas só tem esse. Como assim ele não aceitou? Ah, tá. Eu posso tirar essa galera aqui. E vir direto. É que eu não posso tirar, né? Então eu posso vir direto, reto pra cima. Aqui aceita, beleza. Reto de novo. Aqui só tem esse. Não, tem mais um. Tomara que eu não precise de mais nenhum, né? Agora pra baixo. Só que esse aqui vai tirar ponto, né? Muito estranho isso aqui. Muito estranho mesmo. Não vai dar pra fazer por aqui. Aí fica só faltando. Quer ver? Eu vou fazer pra mostrar porque que não vai dar. Aí a gente vem pra cá. Só daria pra fazer assim. Ele chega, mas com a voltagem errada. Então eu vou tirar. E vou fazer daquele jeito que eu imaginei que teria que ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai reto aqui. Reto de novo. E aqui ele sobe. Reto pra cima. Agora vira. Vamos botar um mais três aqui. Aí já tem três de voltagem. Vamos ver. Eu vou botar outro mais três aqui pra ver no que que vai dar. Aí eu tenho que diminuir um a voltagem naquele vermelho lá embaixo. Esse aqui aceita, não? Vai ter que ser esse aqui. Aqui reto. Aqui reto também. Aqui é o único, né? É porque que ele não aceitou. Tá, então eu tenho que vir direto pra cá. Não posso... É, não vou poder pegar esse aqui, né? Esse aqui já vai ter que subir já. Esse aqui ele não aceita. Ok. É porque eu não posso tirar aquele ali, né? É só tem esse, amigo. Ué, e como é que eu vou chegar no local, então? Eu vou ter que ir direto pra cá, né? Não, eu não posso ir direto. Porque aqui ele não vai descer. Eu tenho que vir de cima. Cara, que esquisito isso. Bom, galera, eu vou ficar tentando aqui. E se vocês quiserem, vocês podem adiantar o vídeo, mas... É uma parada meio sem lógica, né? Porque eu vou ter que... Vamos tentar de novo, vir pra cá. Aqui eu boto mais três. Eu poderia ter ido direto, mas eu já tentei e não deu certo, né? Se não der aqui, eu vou direto de novo. Aqui eu preciso de um que vire, é lógico. Esse aqui ele não aceita. Então vai ter que ser aquele último ali. Não dá pra fazer por aqui, ó. Porque eu já tentei e não deu, né? É, aqui tem que ser esse reto, não tem outro jeito. E aqui eu só tenho essa opção. Se ele não deixar, eu vou ter que... Ah, não deixa. Então eu vou ter que reformular. Ó, já vou ter que subir direto daqui, então. Ah, tem outro jeito que eu não vi, galera. Tem outro jeito. Aqui, ó. Eu posso fazer ele virar assim. Manda um três aqui. Ah, mas eu tinha que somar mais dois em algum lugar. Não pode. Eu tenho que virar pro outro lado. É, vai ter que ser assim mesmo. Aqui eu mando um três. Aqui vem pra cá. Não aceita. Pô, que saca esse carinha que não aceita aqui. Aqui, eu mando esse aqui. Aqui eu não posso mexer. Estranho isso, hein? Muito estranho. Se eu não posso mexer ali, como é que eu vou fazer o negócio voltar? Ó, eu só tenho esse. Aqui ele não aceita também, então não pode ser por aqui. Galera, como é que esse negócio vai funcionar? Vamos pensar, vamos pensar. Vou por baixo de novo? É, o jeito vai ser ir por baixo de novo. Ou será que aqui eu posso colocar esse aqui? Não, não aceita. Ele só aceita esse. Vamos lá. Uma hora vai dar certo. Assim, ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse funcionar aqui. Também não. Esse não funciona em lugar nenhum, né? Será possível? Aqui eu vou mandar um três mais. Aqui só precisa ir reto. Ok. Aqui eu mandei outro três. Ali eu não sei, eu não sei. Tá, tem que ser assim, não tem outro jeito. Deixa eu ver se esse aqui aceita. Aceitou! Agora eu acho que eu descobri, hein? Aqui só tem esse mesmo. Ah, era por isso, galera. Tinha que ter trocado o outro coisa lá. Eu só preciso de menos um agora. Pronto. Agora tá cinco, cinco. Fechou. Nossa, demorou esse, hein? Esse demorou. Hora de fazer um teste. Saio do laboratório. Com muito prazer. Não gostei de ficar nesse laboratório esse tempo todo, não. Ternas elétricas também atordou inimigos próximos. Dispare várias terras elétricas em um alvo para ampliar a área de efeitos. Onde será que ele vai me levar? Acho interessante, às vezes, porque você não sabe para onde vai, né? Vamos lá, estamos chegando, hein? Aonde eu não sei, mas... Vou usar mais desses impulsos aqui, essa propulsão. 100 metros, quer dizer, quase 100, né? Aí, tô chegando. Opa, passei. Passei e muito. Ah, sinal fraco. 120. É engraçado, ele virou o sinal completamente. Opa, tô chegando. Sobe aqui. Ué, que estranho, fica mudando, né? Você percebeu? Eu percebi. Opa. É por aqui em algum canto, hein? Ah, é ali. Nossa, que pancada. Esse é o melhor jeito de tirar uma pessoa de dentro do carro. É o mais rápido. E o menos seguro aí, cara. É, só eu mesmo. Deixa eu ver. Não, não. Esse daqui não tem poderes especiais, não. Opa. Sai logo dessa moto aí, amigo. Ah, a moto explode, rapaz. Ihu. Um nome. A gangue já era. Esse daqui foi moleza. Vamos ver o que tem no caminhão. Era uma gangue? Essa era a missão secundária? Opa, tem mais coisa aqui. O que que espera eu sair do local pra poder aparecer, né, velho? É, esquisito. Vamos lá, vamos ver o que é que eles estavam carregando. Hum, recipientes de produtos químicos. Mas estão vivos. É, eles já despejaram os produtos químicos em algum lugar, né? Mas o que tinha dentro? Usina da Alchemax no Harlem. E esse som indica o fim da nossa rodada. Vou passar na Alchemax quando puder pra distribuir o que tinha nos tonéis. O Tumbo está me caramando alguma coisa. Uma explosão de moto. Certamente perigosa. É isso aí, galera. Mais uma missão concluída. Aí a próxima, com certeza, a gente deve ir pro Harlem, né, pra pegar essa... Essa usina. Deixa eu só ver o que que ele vai falar. Não, mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas. Mas e se for só o projeto de ciências de uma criança? Tá, tô sabendo. Fortes no orçamento. Blá, blá, blá. E? Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. E nossa, que saudade daquele tempo. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. É, vamos ver o que que a Yuri quer no próximo vídeo, galera. Valeu!